Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Manda a música, mão de nós, toca Onde nós bate não nasce cabelo, nós tamo chatos Já passamos sufoco, mas hoje o sufoco tá de lado Logo nós que foi esculpida machado Pela problemática, escondido o talento raro Jogador caro, tem de monte, sem sobrenome Mesmo com fome, foi difícil acertar a gaveta No dia de hoje, conseguimos estender a ponte Da enxada, papai, nós viu progresso na caneta Mundão não rir, ele capota Vem que oi, 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 aze, volta Mundão não gira, ele capota Vem que oi, 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 aze, volta Vários queriam ver meu regresso, mas deu com a vitória Vários queriam ver meu regresso, mas deu com a melhora Deu com a vitória, deu com a melhora Deu com a vitória, deu com a melhora Manda a busca, mão de dose Toca Onde noi bate, não nasce cabelo Noi tamo chato, já passamo sufoco Mas hoje sufoco tá de lado Logo nós que foi esculpida a machado Menor problemático, escondido um talento raro Jogador caro, tem de monte, sem sobrenome Mesmo com fome, foi difícil acertar a gaveta No dia de hoje, conseguimos estender a ponte Da enxada, papai, eu vi progresso na caneta Mundão não gira, ele capota Pique, rio, iô, volta, aze, volta Mas mundão não gira, ele capota Pique, rio, iô, voltas e voltas Vários queria ver meu regresso, mas deu com a melhora Vários queria ver meu regresso, mas deu com a vitória Deu com a vitória, deu com a melhora Deu com a vitória, deu com a melhora E aí, DJ Samy, rolo danado Tá barrigando os quatro cantos do Brasil Pregue é bruno Deu com a vitória, deu com a vitória, deu com a melhora